Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu GTI monstrão que eu tô montando, carro pra mim, não quer perder esse vídeo que vai ao ar, temos vídeos, vlogs ao ar todos os dias às 6 horas da tarde, mas não quer perder principalmente o conteúdo do GTI, o que você vai fazer? Se inscrever aqui agora, descer o dedo no like, seu like é muito importante, te dar essa moral, porque sim, eu estou documentando pra vocês um carro que eu tô montando pra mim, geralmente os carros que eu monto, que o cara ficou em casa, que não são carros no canal, eu não costumo ficar mostrando muita coisa pra vocês, mas esse eu vou fazer questão, por quê? Cara, eu sempre quis realmente ter um GTI, o Jetta eu acho que ele é a porta de entrada, né? Mas quando a gente fala de esportivo mesmo, a gente vai entrar dentro dos Golfs GTI, eu comprei um pra mim, vou deixar ele rojão, carro que vai beirar seus 500 cavalos ali, mas eu vou montar ele tudo que dá, tudo no mínimo detalhe, tudo perfeito, e pra isso eu tô aqui na NPL Performance, estamos na loja física deles, eles tem loja física agora, link na descrição, certo? Atende via WhatsApp, mas se você quiser vir na loja também, via a peça, que é bem legal, às vezes na hora de comprar assim, você gosta de ver, pode vir aqui, que eles vão te atender em horário comercial, só colar aqui, beleza? Nath, chega aí, seja bem-vinda mais uma vez, tudo bem, mas você tá? Eu vou falar, tem que chamar a Nath, obviamente, porque ela sabe explicar tudo o que tem aqui, eu falei assim, Nath, eu queria um kit tudão pro GTI, deixou um dinheiro aqui na NPL, um dinheiro justo, honesto, pelas peças que eles trazem, a qualidade, a segurança, a garantia, a certeza de que não é uma peça falsificada, isso é muito importante, porque tem muita peça paralela falsificada no mercado, eu fiz um kit tudo, 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 tem algumas coisas que a gente também pegou por aqui, mas já foram, talvez, direto lá pra o Super, mas basicamente, a maior parte das coisas tá aqui. Nath, vamos tentar dar um briefing mais ou menos pra galera rápido, pra gente não ser chato com eles, de tanto que a gente vai falar, depois eu vou colocar tudo no balcão pra vocês verem, tá? Eu vou colocar tudo, mas tem muita coisa pra gente falar aqui, eu quero mostrar tudo pra vocês, vocês verem a importância. Isso daqui pra mim foi uma cerejinha do bolo, né? É, esse kitzinho nosso de injetor da APR, ele é os injetores indiretos, o Golf GTI aqui do Brasil, ele já vem com a bancada de injetores indiretos, e esses aqui vão ser de upgrade da APR. O diferencial desse injetor da APR é que ele já vem com chicote, tá? Pra você não fazer gambiar. Pra fazer gambiar, ele vai ser plug and play, e o chicote garante que você chega lá e só troca o que tem. Exatamente. Não precisa ficar cortando fio, emendando e fazendo ajuste na hora. É, colocando adaptador xinguiling que não funciona. Esse aqui é plan e play. São quatro, é. São quatro, é. A gente deixou um aqui só pra não atrapalhar, vou pôr aqui pro lado, certo? Obviamente, velas racing de competição aqui, da NGK, eles têm também essas velas upgrade, tem que colocar, assim como a gente também vai colocar as bobinas, que deve estar em alguma outra caixa. Ah, não, não. As bobinas já tá com as da NPL. Quando eu peguei do G90, ele tinha comprado daqui. Exato. Já tá com, vocês vão ver lá no vídeo, tá? Temos aqui a válvula também GFB, só que essa daqui parece ter uma particularidade, né? É, essa é diferente. A GFB, ela tem, pra o seu motor específico, o motor é A88, eles têm ali três modelos, tá? Essa daqui que nós vamos colocar no GTI, ela é uma válvula que ela vai substituir por completo a TV. Então, ela substitui o sensor e a parte mecânica. Que os modelos anteriores da GFB, eles só substituem a parte mecânica, que normalmente é a parte que dá mais problema. Mas esse daqui você já substitui completo. É o kit completo. Vem o sensor, já vem tudo pra substituição. Então, se tiver algum problema no sensor, já tá garantindo que não vai ter mais. Bom, é muito bom. Isso aqui, pra mim, ó, esse carro que eu tô montando é a realização de um sonho, galera, tá? De verdade, assim, ó. Vocês já viram no episódio anterior, aí, provavelmente, quem quiser aproveitar e assistir de novo, perdeu? Clica aqui, ó, eu colocando rodas no carro, pneus, pra deixar o carro do jeito que eu imaginava. Mas isso aqui, essa parte de performance é uma das partes que eu mais gosto. Por quê? Porque é um carro que tem muita opção, tá? Eu tô fazendo aqui um Stage 3 hoje, tá? Então eu vou ter troca de turbina, tô colocando uma turbina importada lá. E pra não só colocar uma turbina num Stage 3, ou ir mais uma besteirinha ou outra aqui, eu vou falar assim, ele pede tudo que vocês tiverem, que é. Mas a GFB, se você vai colocar a turbina, é essencial. É, até pro Stage 2 você colocar já. Já tem que colocar. É essencial, porque você aumenta o bucho, o bucho, a original vai ceder, vai, não pode nem aguentar a pressão quando vai fazer o remato. Então a GFB aumenta essa fiabilidade do motor. Sim. Turbo Muffler Delete, tá? Turbo Muffler Delete, essencial. Essencial, que, né, ele vai ter um fluxo muito maior aqui. E já vem também com o Inlet Pipe. O Inlet Pipe e o Muffler Delete, eles são a entrada e saída da turbina. Então você já elimina essas duas restrições que tem na turbina. Aqui a GFB, que eles colocam com uns rasgos, eles modificam elas exatamente pra criar turbulência e pra tirar o som. Porque nem todo mundo é amante da performance como nós. Mas como a gente gosta, a gente tira, quer ouvir mesmo o som da turbina, quer andar mais rápido, quer que o carro responda quando você acelera. Isso daqui é outra coisa que eu acho indispensável pra quem realmente gosta de acelerar o carro, tá? Estamos falando aqui de um radiador de óleo de motor, certo? Isso. Esse kit aqui é desenvolvido conosco, pela Inter, a gente faz parceria com a Metal Rossi e também com a Bartek. A gente junta o melhor que há nas marcas e monta o kit. Mas esse kit, você encontra aqui na MPL. Suporte da MPL. Ele vai ser plug-in-play, a gente fornece com o kitzinho de suporte. Metal Rossi. Tudo certinho. E ele vem com... O que é diferente nesse kit vai ser essa peça aqui. Sem essa peça, o kit não funciona. Essa peça, ela é fabricada pela Bartek, é uma empresa que ela tá em base em Nubrig, que é onde tem a maior pista lá de corrida. Então, essa peça vai ser testada lá. E é aqui que tá a diferença. Ela vai substituir o filtro de óleo original do motor geração 3, do E88, do GTI, e vai fazer então um resfriamento do óleo através do radiador. Aí você, em conjunto, ele vai utilizar na mesma ainda o permutador de calor, mas ele vai acrescentar esse radiador e fazer um resfriamento a óleo, que o radiador vai na frente do carro. E assim vai garantir que você tenha uma diminuição de temperatura de operação do óleo de motor de 10 a 15 graus. É bastante coisa. É bastante coisa. E pra quem gosta de acelerar, principalmente Track Day, andar em estrada, você vai notar que o seu óleo tá em pico. Sim. E isso é mal pro motor, porque o seu óleo é afinado, dá problema, pode ter problemas graves. A gente tá falando da potência do carro. A gente tá falando de um carro original, tá? E esse é um tipo de upgrade, que é só você vai falar, Filipão, eu não fiz nada de performance no meu carro, mas eu quero colocar um kit pra aumentar a longevidade do carro. Tá aqui um kit que você pode colocar, você não vai precisar fazer mapa, você não precisa fazer nada. Você pode comprar esse kit aqui na NPL, leva lá na nossa oficina, na Super Garage, e a gente vai fazer a instalação pra vocês disso aqui. Cara, o primão lá, ele faz isso aqui já de olho fechado, tá? Tanto que a gente já instalou lá, só por segurança, pra pessoa aumentar a durabilidade do próprio carro. A gente até tem um kit com radiador menor, que esse vosso é porque vocês estão com a fazer Stage 3, radiador 19 linhas. A gente tem um que é com 10 linhas, então se você... Ah, eu tenho carro original, mas eu tá aquecendo muito, pra quem vive principalmente no Norte, Nordeste, que é uma temperatura ambiente, já é muito quente, então tende até a aquecer mais. Temos um kit com 10 linhas, que você aí vai permitir andar com o carro original sem precisar fazer nada. Esse DI com 19 é pra quem tem Stage 2, Stage 3, que aí o carro já aquece muito. Porque fazer performance, o motor aquece. Vai aquecer. Então tem que ter periféricos pra arrefecer. Um deles aí é esse outro aqui, que é o Charge Pipe. Várias braçadeiras. É, o Charge Pipe ele substitui a pressurização, que é a entrada e a saída do intake. Então ele vai fazer a ligação da turbina com a entrada do intercooler e depois a saída do intercooler com o intake. Esse upgrade faz muita diferença. Olha aí pessoal, é muita coisa velho. É muita coisa. É bastante coisa velho. Ele substitui bastante. Substitui tudo, é. Isso daqui é bastante coisa pra galera. Ele, esse é em alumínio e os mangotos em silicone reforçados, pra poder aguentar a pressão. Já vem tudo certinho, tá vendo? As curvas certas, as larguras certas. Você não vai precisar fazer nenhuma adaptação. Isso daqui... Não, ele vem tudo. A gente não fala nem que é plug and play. É boltom, tá? Porque assim, quando a gente fala que é boltom, o que acontece? Deixa eu ver só. O plugin, ah, esse aqui serve lá, mas não vem as braçadeiras. O boltom, irmão. Vem tudo. Todas as braçadeiras que você precisava estão aqui no kit, tá tudo aqui no kit. Assim, é zero dor de cabeça. Ah, Felipe, pô, não é uma peça tão barata, não sei o que, blá 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 blá. Irmão, vai comprar e mandar o Tião aí fazer, que não tem outros testes que foram feitos aqui nessa peça. E obviamente a qualidade também vai ser bem inferior, tá? Aí você vai ter dor de cabeça, porque não vai ficar bom. Aqui a gente já tinha pego basicamente tudo que tinha aqui, né? Sim, eu mostro ali, aí aqui é o intake. É o intake. Aqui tá todo intake, blá blá blá, tem bastante coisa, mas eu vou mostrar pra vocês lá no balcão. Ou seja, um kit tudão por GTI. Eu comprei basicamente quase todas as coisas que vocês tinham pra GTI aqui, né? Sim. Eu só não mexi em quê? Bomba de alta, porque não há necessidade. Bomba de alta de alimentação. Porque eu vou colocar de lá. Quer dizer, olha, quando eu falo que eu tô montando um carro tudão, galera, só um parênteses. Eu poderia estar montando esse carro pra 700 cavalos, tá? Teria a outra opção de turbina, sem ser a que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. A próxima opção de turbina que a Metal Horse teria, seria já pra 700 cavalos. Aí eu teria que mexer na parte de alimentação de alta também, não só na de baixa. E forjar também o motor. É. A gente também tem, quem sabe? Pode evoluir. A LPL tem aqui o kit de forjado pra fazer, se vocês evoluírem pra forjado. Mas eu acho que eu vou montar um carro muito bem equalizado, que vai beirar ali os seus 500 cavalos de motor. E assim, cara, é assim, já tá no perfeito. Eu acho que um carro de 700 cavalos, na minha opinião, já é um cara que vai competir com o carro, que vai utilizar o carro em alguma competição. Cara, isso daqui é pra ser o meu daily perfeito, eu juro. Eu tô montando um GTI, assim, de muito e extremo bom gosto. Espero que vocês estejam gostando. Comentem aí do projeto. Nath, obrigado mais uma vez. Obrigado. Os contatos da LPL estão aqui. Tem o cupom de desconto aqui na descrição pra vocês. Não esqueçam disso. Tem uns continhos. Sim. Cara, desconto é sempre bom, velho. É sempre bem-vindo. Os parceiros gostam também quando vocês usam o cupom de desconto, que sabem que vocês vieram através de AutoSuper. Isso é muito legal. Dá força cada vez mais pra gente aumentar a nossa parceria e poder fazer cada vez mais coisas pra mostrar pra vocês, beleza? Agora, enquanto eu volto pra AutoSuper, eu vou deixar pra vocês um teaser aí de uma cagadinha que eu fiz no Golf, né? Eu fui manobrar ele lá, eu dei uma ralada num paralama. Aí, eu chamei dois parceiros nossos. Um pra fazer micropintura e outro pra fazer martelinha de ouro. Então, na verdade, primeiro um fez martelinha de ouro e depois outro fez micropintura pra salvar carro. Vou deixar mostrando isso aí pra vocês. Assim que passar essa parte, eu já volto com todas as peças lá, carro no elevador, colocar o Nerso e o Claudião pra trabalhar. Bora! Bom, galera, o Sanches veio aqui, beleza, moço? Eu não ia contar pra vocês, mas ele no mesmo dia conseguiu me atender. Tava por perto fazendo um outro serviço aqui na área. Eu fiz uma cagada. Eu fui colocar o carro aqui no elevador, antes de gravar o vídeo pra vocês a roda. E a moto do Claudião tava aqui e eu fui aquela assim, ah, já passei a moto. E realmente eu já tinha passado a moto, mas não tinha passado o escapamento da moto. É isso aqui, ó. Machucou a pintura, mas eu não quero pintar. Eu vou só desamassar e depois talvez uma micropintura aqui. Agora eu não quero pintar o paralama. Nível de dificuldade moderado. É um defeito aí que não é nada absurdo. Dá pra corrigir numa boa aí. Segue o jogo. Lá vai ele fazer aquela mágica que ele faz toda vez que ele traz um paralama novo, branco. Ele tira o meu, põe o novo lá e fala, arrume aí. Uma brincadeira da parte. Bom, deixar o monstro trabalhar aqui. Se você precisar, fizer uma cagada igual eu, que eu sei que vocês fazem também. Graças a Deus eu não sou o único, errar é humano. Link tá na descrição aqui. Chama o Sanches aí pra resolver esse seu problema aí, que ele resolve rapidinho. Obviamente que não, às vezes, no mesmo dia. Se ele não estiver por perto, tá fazendo outro serviço e tal. Mas ele já põe na agenda, atende a domicílio, certo? Sim, exatamente. Resolve o seu problema. Machucou. Desfaro com o meu dom. Olhe o meu! размер de mesmo Carol! Maisdulismos... Polycomadeiro. Éläl ouvertes a mí. Tá dizendo pra beber. ften aqui, ó. Fazia de unterstützen. Isso aqui não está mais amassado, tá? Isso aqui é o risco que fez do metal aqui, que eu vou dar um retoquezinho, um polimento, um retoquezinho pra ficar menos feio e não ter o que fazer. Mas se a gente salvou mais uma vez, bom, tá ligado. É o cara, velho, tá vendo? Agora ele provou pra mim que ele não traz um outro para-lama. Ou ele trouxe um, riscou e só pôs em um lugar. Pode ser, não tinha risco. Ainda tem como fazer o risco igualzinho, né? Aí pode ser que ele tenha feito o risco no outro, mas enfim. O cara é o mago, certo? No martelinho. Galera, é importante, tá? Seu carro toma a portada, toma essas coisas e tal. Você está desgostoso às vezes com o carro? Chama ele, velho. Já aconteceu carros aqui na AutoSuper, que o Sanchez veio aqui e a gente estava olhando pro carro. Mano, depois você começa a ter amor de novo pelo carro, beleza? O contato dele está aqui, é só chamar, beleza? O cara é monstro, de confiança. Pode, mano, abrir a porta da sua casa para ele trabalhar lá, porque é parceiro, beleza? Tamo junto, é nóis, marcha. Bom, galera, parte dois aqui, consertando a cagada que eu aprontei aqui no carro, manobrando o carro dentro da AutoSuper. Eu estou aqui com o parceiro, o Hurtado. Chega aí, irmão, beleza? Beleza, meu querido. Tranquilo? Mano, esse maluco, ele vai fazer um negócio aqui que vocês vão desacreditar. Seguinte, olha lá, o que eu fiz aqui? Vocês viram, né? O trampo que o Sanchez fez, ele voltou tudo para o lugar, mas marcou e marcou, né? Dá para escutar. Põe para o celular aqui perto, só para a galera ver o quanto marcou. Ralou, né? Aqui, aqui, no meu dedo. Não, não, mostra o meu dedo. No meu dedo. Olha aí, ó. Então, assim, zoneou a parada aqui, certo? O Hurtado, ele é especialista em micropintura e hoje diz ele que vai resolver um problema aqui no carro, né? Obviamente, não é uma pintura completa do paralama, porque eu não queria isso, eu não queria levar o carro para a funilaria, fazer todo aquele processo, blá, 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 pintar o paralama inteiro, ele falou que vai resolver. Então, desafio? Desafio. Eu falei para ele que a noite chovendo, ninguém vai ver. Então, a garantia é essa. Vamos ver aí. Pior que eu vou falar um negócio para vocês. Ele falou, eu vou te mostrar um negócio ali. Ele fez um outro trampo e eu não vou ficar enchendo a bola dele, não. Aqui, ó. Vocês vão ver o que ele vai falar aqui e vocês vão decidir como é que ficou. Desculpa, eu te cortei. Só vou falar uma coisa. Micropintura não fica 100%, tá? Então, a gente deixa isso bem claro, porque a visão da micropintura, não. Então, envolve ângulo de visão, cor aqui, todos os fatores para ficar legal. Lógico, se fosse um prata, um azul exótico, dá para fazer, dá. Mas aí envolve tinta, o negócio é mais amplo. Você pega um carro que é tricô. Isso, é embaçado. Então, aqui tudo colabora para ficar bom. E mesmo assim, eu falei que só à noite. É malandro. Vamos ver aí. Vou mostrar para vocês um pouco desse trampo aí, que é a primeira vez que a gente faz aqui na Autosuper. Inclusive, quem precisar do contato dele, está aqui na descrição. Já salva. Clica no contato, segue o Instagram, já salva. Porque, assim, ó. Eu duvido que ninguém nunca precisou desse tipo de serviço. Quem tem um carro, uma vez na vida, precisou. Bora. E, ó, galera. Seguinte. Ele vai fazer também esses dois pontinhos aqui, ó. Que aparecem bastante, está vendo? Né? Então, isso aqui chama muita atenção. Quando o carro é branco, ó. Vou dar uma distância aqui para vocês, ó. Está vendo? O de baixo ali, ó. Esse de baixo nem tanto. Mas o de cima já aparece muito mais. Ele já vai aproveitar e já vai resolver esses dois pontinhos aqui também. Aplicação do verniz. Cheguei, irmão. Está ficando cansado. É, o maluco que trabalha, velho. Mas, ó. Vou falar. Vale cada centavo. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse lado não poliu, tá? Então, aqui ainda não fez o polimento, tá? Preciso sair buscar as crianças na escola. Mas, este lado já fez o polimento. Ele vai dar um outro acabamentinho que ele ainda vê. Ele muda o carro de posição. Olha de todos os ângulos. Isso é muito importante para ver o resultado. Mas, está aqui, ó. Cadê o amassado? O que precisaria agora, ó. Na verdade, a parte que riscou já era. Agora, ainda caberia chamar o Sanches de novo. E, para dar um, ó. Que o amassado, aí volta a aparecer, entendeu? Porque o Sanches, quando o carro está machucado, ele não consegue ver o carro perfeito. E aqui, não houve. Ele não passou massa, tá ligado? Tipo assim, ele lixou. Fez aqui, tudo que vocês viram ali no vídeo. Deu a pintura e deu o acabamento. Ele acertou o tom da cor também, porque isso é importante. Ele foi lá, foi acertando e falou, puxa, ó, mais amarelo. Pum, pá, pá, pá. Deixou perfeito. Então, olha só. Esse é espetacular. Então, olha só. Você só repara nisso na hora que a gente fala. Olha o negócio ali, olha. Aí você vê. Mas o quê? Porque isso aqui agora tem que chamar o Sanches de novo. Ele vai dar uma refinada. Uma outra refinadinha. E daí fica perfeito. Mas, está assim, mil vezes. Dez mil vezes. Muito melhor do que o que estava antes. Por quê? Porque chamava atenção, velho. Pô, eu troquei as fotos do carro. Fiz um puta de um negócio legal. Aí você bate o olho. Daí você vê aqui, ó. Que nem, aqui vocês vão estar vendo o fosso. Como eu falei, não tinha acabamento. Mas, ó. Sumiu aqui um monte de preto. E, ó. Detalhe, aqui estava preto e rachado. Vocês viram no vídeo como é que estava. Tá zero. Tá zero. Então, mais um serviço aprovado aqui. Certo? Mais um parceiro aqui para vocês chamarem. Certo? Liga lá antes. Faz cotação. Chama no WhatsApp. Manda foto. Certo? Para você, aí você não perde tempo. Ele também não perde tempo, entendeu? Já vai mandando, já vai acertando tudo. Ele marca o dia certinho. Certo? Faz em qualquer lugar. Vai na residência, na empresa do cara. Onde tiver. O ideal é que seja um lugar coberto. Tá, galera? Na rua é ruim. Não dá para ele trabalhar, né? Colocar um cone lá. Eu falo, tem os caras que são doidos aqui. Não, põe o cone aqui, ó. Faz na rua. A distinção aí. A gente fecha a rua aqui, pessoal. Calma, né? Calma. Não é para tanto ainda, né? Quem sabe, né? Um dia o maluco vai ficar tão famoso. Ele compra a rua para fazer o teu carro aí, né? Não é brincadeira à parte. Mano, obrigado. Você tem a gostar. Cara, espetacular. Só vou calmar, mano. Assim, ó. Detalhe, tá, pessoal? Deixa no comentário aí. Ver se passa, né? A noite chovendo, né? Deixa aí. Passa chovendo ou não? Comenta aí. Vamos alavancar a micropintura aí. Ó, detalhe. Aqui, ó. No para-choque, não dá para ver, ó. Eu tinha dois pretos só desse tamanho. Aqui no para-choque. Também traseiro sumiu. O que que isso me poupou? Pelo menos... Se o Ney fizesse um super fast lá, o carro ia ficar de um a dois dias lá, pelo menos, fazendo o super fast do Ney. Senão o carro ia ficar de três a cinco dias, pelo menos, na funilaria, para fazer todo esse processo aqui. Ia custar muito mais dinheiro. Estou tirando o cliente do Ney? Não, porque tem situações que realmente tem que pintar. Tem outras que tem a solução, beleza? E também fica a dica para o Ney. Ney, se você precisar de um cara para fazer aquele retoque, é só chamar o irmão aqui que resolve. É isso aí, gente. Obrigado. 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 Valeu. Todo mundo aí, tem equipe. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Bom, galera, espero que vocês estejam curtindo aí a saga do GTI, do que eu estou montando. Se preparem para os próximos vídeos, aí vem muita coisa legal no carro. O carro vai ficar muito forte, certo? Fizemos aí essa parte de funilaria. Ficou espetacular essa funilaria que a gente fez com esses dois parceiros aqui do canal. Não esquece, vai lá, dá aquela fortalecida nos parceiros que estão aí na descrição do vídeo, certo? E se você quiser ver o Sanches outro dia lá na Autosuper salvando um carro lá, clica aqui, eu despoio os pés dos membros aqui, bolinha para se inscrever no canal ou dar um pulo aqui na Autosuperstore. Tamo junto, é nóis. Valeu.